Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de clássico nesse domingo. Clássico do futebol? Não, é clássico da literatura. A gente vai falar de Inácio Verodichiroz, que é autora do nosso clássico do mês de junho, A Muralha. Não obstante, vamos falar também de Ken Follett, que é o aniversariante do dia, esse geminiano de vários best-sellers que a gente adora, eu pelo menos adoro. Também quero falar um pouquinho sobre a Lucinda Rilley e o lançamento da Arqueiro, assim como de uma feira que vai começar quarta-feira na Praça Charles Miller, falando de futebol, para Caimbu, para futebol, não, para a Feira de Livros. É sobre ela que eu também quero falar, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem, me seguirem no Instagram com conteúdos diferentes e assinarem a newsletter que está com o seu link lá na descrição. Então vocês podem sempre se inscrever, é gratuito, se vocês cansarem podem desistir, é tudo livre. O assunto é sempre romance e suspense, que são os gêneros que eu mais gosto e é sobre eles que eu falo na newsletter toda sexta-feira. Vocês podem ver as anteriores entrando lá na plataforma da newsletter, vocês conseguem ver todas as anteriores também. Então vamos lá para falar de Dinah Silveira de Queiroz? Vamos ler a muralha, a gente começa agora, durante o mês de junho a gente vai ler essa obra-prima da Dinah Silveira de Queiroz, que nasceu em 1911, aqui em São Paulo. E aí a gente pensa, Silveira, sim, lembraram de alguns escritores, poetas, tradutores que trazem o nome Silveira são da família da Dinah Silveira de Queiroz. E de Queiroz? Pensaram em Raquel de Queiroz? Se pensaram, acertaram, porque ela se casou com o primo da Raquel de Queiroz. E aí ganhou de Queiroz. Não só isso, elas têm uma outra coincidência. A Raquel de Queiroz, como a gente sabe, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E a segunda mulher a ingressar, adivinhem quem foi? Dinah Silveira de Queiroz, nossa segunda mulher a ocupar esse cargo tão importante, a ganhar, a conquistar esse espaço para as mulheres. Coisa complicada no passado. Então as duas são bastante inovadoras nesse sentido, bastante vencedoras. A Dinah, em 1939, publica Floradas na Serra, que teve várias adaptações. Foi o primeiro romance dela que já virou sucesso. Em 1954, A Muralha é publicada. Vocês já devem lembrar ou ter ouvido falar, para quem é mais jovem, que teve até novela na Globo. A Muralha. novela ou minissérie, eu não lembro qual era a classificação. O fato é que ela foi muito adaptada, teve seus sucessos. E, enfim, é esse o nosso clássico do mês de junho. Ken Follett, nosso próximo assunto. Eu estou aqui com o Nunca, o último livro dele lançado esse ano, que é um drama contemporâneo onde uma série de conflitos espalhados pelo mundo não são resolvidos e vão acumulando, vão fazendo essa panela de pressão mundial ferver e quase começar uma terceira guerra mundial. Essa é a discussão de nunca. E é assustador, né? Porque a gente está testemunhando isso acontecendo na Ucrânia, com a Rússia, com os desmandos, as loucuras do Putin, enfim. É isso que a gente está vendo hoje em dia. E, de repente, o Ken Follett publica um livro que trata exatamente desse assunto. É super atual e assustador. Eu estou bem curiosa para começar a ler. Ken Follett, que faz aniversário hoje, como eu comentei, ele lançou o primeiro best-seller dele em 1978. Foi o Buraco da Agulha. Era um thriller ambientado na Segunda Guerra Mundial, às vésperas do dia D. Um nazista, um espião nazista, infiltrado em território inimigo. tenta descobrir o que vai acontecer. O dia D está prestes a acontecer, mas os nazistas não sabem o que é exatamente. É mantido sob sigilo. E ele tenta desvendar isso e passar essa informação para os nazistas. E aí tem um monte de gente perseguindo esse cara. E quem consegue pegá-lo é uma mulher. Uma mulher normal. Uma jovem, recém-casada, que tem uma criança pequena, mora numa ilha. Ela que vai ser a responsável pela derrocada desse cara que ninguém conseguiu pegar. É super interessante. E é um ponto inovador para a época. Não se tinha heroínas mulheres nesses thrillers. Normalmente era um homem. Se o Ken Follett inova nesse sentido, e ele nunca mais deixou de fazer isso. Ele sempre constrói personagens femininas fortes que têm um papel importante nas suas tramas. E isso encanta. Pelo menos a mim, que acho que já li vários livros dele. Esse é um dos ingredientes de sucesso. Sem contar com essa parte histórica, que é muito forte. Ele tem uma pesquisa muito intensa em todos os livros dele. Ele leva pelo menos um ano de pesquisa e planejamento antes de começar a escrever a história propriamente dita. É muito interessante isso. Ken Follett, esse geminiano, que eu super recomendo para quem gosta desse casamento entre suspense e romance. Ele faz na dose certa. Para mim é perfeito. O que eu queria também contar para vocês é que eu comprei esse livro da editora Arqueiro, da Lucinda Rilley. E eu descobri, lendo a apresentação, escrita pelo filho dela, que ela faleceu ano passado, se não me engano. E esse livro é um póstumo. E ela tinha escrito anos atrás, eu não lembro se é 2006, 2007. Ela tinha pretensões de reescrevê-lo como todo bom escritor que deixa a obra descansando e depois retoma e reescreve. Ela não teve essa oportunidade. E o filho ficou num dilema. Se ele, como escritor também, poderia reescrevê-lo pela mãe ou simplesmente dar um tratamento editorial à obra e publicá-lo dessa forma. Ele acabou optando pela segunda opção de simplesmente dar esse tratamento editorial necessário, mudanças mínimas, deixando a obra mais com a cara da mãe dele. Uma homenagem a ela também. Então, a gente tem aqui um livro inédito da Lucinda Rilley, um policial muito interessante. Mais um assunto importante. Praça Charles Miller em frente ao Pacaembu, pra ver futebol? Não! Feira de Livros, gente! Começa nessa quarta-feira, às três da tarde, a Feira de Livros lá na Praça Charles Miller. Vai até o dia 12. São 120 editoras, livrarias, que vão estar presentes nos estandes, mostrando suas obras, oferecendo descontos, livros pra todos os gostos. e 55 convidados, que vão fazer palestras também, as mais diversas. São dois ou três horários por dia de palestras. As palestras, elas acontecem lá dentro do Pacaembu, dentro de um anfiteatro, e você consegue entrar de acordo com a fila, com a lotação da sala. A entrada pro evento é gratuita. E a entrada nas palestras também, é só questão de você chegar um pouquinho mais cedo pra conseguir o seu lugar, ter certeza disso. A feira promete muito, os responsáveis por ela imaginam que ela possa ser a Flip de São Paulo, ter essas proporções no futuro. É bem interessante, ela pega aí esse ponto de São Paulo, que é a Praça Charles Miller, que reúne grupos tão diversos. Não é só futebol, não. Ali você tem feira mesmo, você tem outras atividades, colecionadores que se reúnem lá. E nada mais interessante do que ter uma feira de livros nesse espaço, nesse bairro do Pacaembu, que é tão interessante também. Eu não vou perder. Eu fiquei sabendo há pouco tempo dessa feira, ela é uma novidade, é o primeiro ano de edição dela. Eu vou na quarta-feira, vou tentar ir mais dias. Tem gente, convidados, autores de best-sellers, que vocês iam adorar ouvir falando, conversar um pouquinho, ouvir essas mesas de discussão. Promete demais. Eu vou conferir. Eu trago mais notícias pra vocês aqui. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.